Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver mais uma questão feita pela FCC Agone 2016. E essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas. E aí, você já se inscreveu aqui no canal do YouTube, no Matemadicas? É, legal você se inscrever porque toda vez que eu postar vídeos, você vai receber uma notificação ou por e-mail ou no seu celular. E toda vez que você receber uma notificação, você vai poder se programar para assistir depois essa aula, questão e assim por diante. Às vezes você até recebe a questão e está em um lugar que você não pode assistir o vídeo, mas aí você pode fazer o quê? Tentar resolver antes. E aí você sabe que vai ter resolução, ok? Não deixe de se inscrever que vale a pena, não é porque é meu não. Agora eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, pega um lápis, uma caneta, uma borracha, um papel, depois você vê a resolução, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questãozinha de divisão proporcional? Eu já gravei algumas aulas de divisão proporcional. Se você quiser assistir as aulas para que você veja a teoria dessa parte, está aqui nesse i aqui, ou aqui na descrição do vídeo. Clica nesse i ou aqui na descrição do vídeo, ok? Vamos à questão. Uma empresa premiou seus funcionários com um bônus de final de ano, de tal modo que os valores destinados a cada setor deveriam ser distribuídos em partes proporcionais aos anos de trabalho de seus funcionários na empresa. Quando ele não fala se é parte diretamente ou inversamente proporcional, a gente considera que é direto. Ou seja, quanto mais anos do trabalhador, mais ele vai receber. No setor de contabilidade, para o qual foi destinado o bônus de 51 mil reais, vamos anotar, 51 mil. Trabalham quatro funcionários, Luiz Alberto, há cinco anos. Então, esse prêmio aqui, de 51 mil, vai ser dividido em quatro. Então, vamos colocar aqui. Primeiro é o Luiz Alberto, que ele está lá há cinco anos. Depois é o Celso, que está lá há sete. Depois está o Jonas, há dois. E, por fim, aí o Henrique, que está há três. Continuando. Dessa forma, os valores em milhares de reais dos bônus de Luiz Alberto, Celso, Jonas e Henrique, nessa ordem são. Então, a gente tem que descobrir quanto que cada um vai ganhar. A gente só separou os dados e, fazendo o resultado aqui, já vai sair a resposta do nosso problema. Para quem lembra aí, como eu faço, eu não uso as fórmulas. A gente usa um raciocínio que fica mais fácil de você visualizar. Depois que você separou, tem que fazer o quê? Soma todos esses valores. Faça a soma desses valores. Vamos fazer aqui. Vai ficar cinco mais sete mais dois mais três, dezessete. Vai pegar esse cinquenta e um aqui e vai dividir por dezessete. Por que a gente faz isso? Fazendo essa divisão de cinquenta e um mil por dezessete, vai sair cada partezinha que cada um tenha direito a receber. Por exemplo, o Luiz tem direito a receber cinco partes de um total de dezessete. O Celso, sete, de um total de dezessete. O Jonas, dois, de um total de dezessete. E o Henrique, três, de um total de dezessete. Isso é uma divisão proporcional. Fazendo essa conta aqui, cinquenta e um mil dividido por dezessete vai dar três mil. Então, cada partezinha é três mil. Então, cinco partes de três mil vai dar quinze mil. Sete partes de três mil vai dar vinte e um mil. Duas partes de três mil, que vai dar seis mil. E três partes de três mil. Que vai dar nove mil. Como ele quer milhares de reais, é só esquecer os zeros aqui e ver. Na ordem aí, quinze, vinte e um, seis e nove. Quinze, vinte e um, seis e nove. Alternativa B. Ok? Então, uma questãozinha bem tranquila de divisão proporcional, diretamente proporcional. Separou os dados, fez os cálculos de uma maneira mais tranquila, ao invés de usar aquelas fórmulas um pouco complicadas, que também ajudam, mas de um jeito gráfico, assim, fica mais fácil. É mais fácil de resolver exercício. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo. Ficou com alguma dúvida ainda, mesmo voltando o vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você quiser assistir a aula sobre divisão proporcional direta, inversa e as duas juntas, vale a pena. Ok? Então, até a próxima questão. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo, dá aquele joinha. E até a próxima questão. Muito obrigado e tchau. Tchau.